Atenção a Natália, está acompanhando o caso, né, foi uma casa que ficou completamente destruída com a chuva, a chuva de ontem, olha o que aconteceu nessa casa. Natália, muito boa tarde, onde é que você está? Oi, Eloares, boa tarde pra você. Olha, eu tô num local onde eu estive já em novembro do ano passado, até parece sendo repetido. O que acontece aqui? Esse lote aqui que os vizinhos dizem ser da prefeitura, ele enche da água, antes não havia essa barreira de terra, em novembro do ano passado, quando a gente veio, a água desce, bate naquele muro lá, derruba o muro. Beleza, o pessoal veio aqui, consertou o muro, fizeram essa espécie de bloqueio aqui com a própria terra, só que esse bloqueio fez, foi piorar a situação, porque quando ele rompeu, a água desceu com mais força ainda, e adivinha o que aconteceu? Você tá vendo aí na imagem, o muro caiu? Mais uma vez, o dono da casa tá aqui, que é o Leandro, entrou com a gente ao vivo em novembro também, tá aqui novamente, Leandro? Que hora que esse muro caiu? Foi o mesmo susto? Como é que aconteceu? Foi em volta das oito horas da noite, foi praticamente o mesmo ocorrido da outra vez a passada, né, que você vê aqui, foi dia 22 de novembro, né, foi praticamente a mesma coisa que aconteceu. A casa do Leandro é aquela que fica logo ali atrás do muro, a que fica bem no cantinho, ou seja, a que tá mais suscetível a ser derrubada, estragada, quando o muro cai, é um muro de concreto, um muro muito pesado, fora a água que fica acumulada ali, vira uma verdadeira cachoeira dentro da sua casa. Daqui a pouquinho eu vou entrar lá, mas vamos falar desse problema aqui do lado de fora, porque da primeira vez, o pessoal da Defesa Civil veio aqui, ficaram de te dar uma posição de quem era esse lote, quem era responsável, te passar essa posição? Bom, eles não conseguiram identificar quem é o responsável aqui desta área, eu procurei o responsável que veio aqui, ele não soube me informar direito dessa área aqui, esse defeito que eu tenho aqui, né, dessa água fluvial que desce aqui, eles falaram que era um devido ao meio fio que não tinha ali em cima, mas não foi isso que ocasionou essa demanda de água nesta área. Aí fica difícil cobrar uma resposta, se nem a Defesa Civil, que faz parte da Prefeitura, que tem todos os cadastros de lotes e tudo mais, sabe te falar de quem é você, sozinho não vai descobrir, pra poder ir atrás do dono e pedir uma solução. Quem resolveu o problema do muro foi o próprio condomínio. Isso, o condomínio, ele resolveu o problema, né, contratou a empresa, a empresa fez o muro, mas não resolveu a minha situação aqui, que é devido ao... O declínio que tem aqui, né, a água desce de uma só vez, essas chuvas estão muito fortes e aí ela bate de uma vez ali no seu muro, ali no cantinho tem inclusive uma boca de lobo que não suporta essa quantidade de água, porque o terreno, ele é inclinado, derruba-se o muro, isso vai acontecer de novo. Não, se eles não arrumarem isso aqui, provavelmente isso aqui vai acontecer de novo, porque já foram duas vezes, em menos de dois meses. Eu quero cobrar uma solução pra essa situação aqui, porque quem tá correndo perigo aqui sou eu, aqui quem passa o medo aqui fui eu. Ontem você tava em casa? Tava em casa. O mesmo jeito que aconteceu da outra vez, eu olhando lá na janelinha do banheiro lá, a hora que eu vi aquela paredona vim pro rumo, eu saí correndo sem nada. Quando começa a ameaçar essa chuva, ainda mais essas chuvas pesadas, agora o coração já acelera, já dá aquele medo. Ah não, agora eu nem gosto de ficar vendo esses trem mais, eu olho pro tempo e eu fico receoso. Mexer com a casa da gente é difícil demais, viu? Ainda mais quando não se tem uma solução. Porque o muro cair, a gente até entenderia, mas aí constrói o muro de novo, o muro cai, vai ficar nessa história até quando? O pessoal aqui precisa de uma solução. Ô Loares, eu vou te pedir um tempinho, porque eu vou dar a volta aqui, caminhando, é uma distância longa, e vou lá pra dentro da casa dele pra poder mostrar qual é a situação lá dentro, viu? Então, enquanto a Natália se desloca pra mostrar lá dentro, dá pra gente ver nessa imagem feita com o celular, até onde a água foi, a lama foi. Eu vou dar um recado aqui e volto pra chamar a Natália Mendonça, né, pra ela mostrar lá dentro da casa como é que está. Ou seja, pela segunda vez, essa família enfrenta aí o mesmo problema, né, a força da água derrubando o muro, derrubando tudo, e a água invadiu essa casa aí. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Eu vou dar um recado e já volto aí com a Natália Mendonça, que já é de dentro da casa.